Assassinato na rua 26 Mataram o cara sozinho Era sexta-feira, estava frio Chovia no local do crime Desculpa meu senhor, eu não sou legista Só estava no caminho de casa Quem é aquele cara? O que fazia aquele cara? Eu não sei Eu não sei As ruas da cidade estão ficando perigosas Cuidado, meu caro, cuidado Não é como antigamente a gente andava a pé De madrugada Assassinato na rua 26 Cuidado, meu caro, cuidado Não é como antigamente De que a gente jogava bola Depois das seis Assassinato na rua 26 Foi-se mais uma vida Era sexta-feira Era sexta-feira Estava frio Ventava no local do crime Desculpa minha senhora Eu não sou policia Só estava no caminho de casa Quem é aquele cara? Quem é aquele cara? O que fazia aquele cara? Eu não sei Eu não sei As ruas da cidade estão ficando perigosas Cuidado, meu caro, cuidado Não é como antigamente Que a gente andava a pé De madrugada Assassinato Na rua 26 Cuidado, meu caro, cuidado Não é como antigamente Que a gente jogava bola